E esse barulho? Olha, eu tenho que mandar o cara parar Fala galera, canal de grande presa, galera Deixa o like, compartilha, se inscreve no meu canal Aí o cara vai dar uma rastelada, não sei Rapaziada, se inscreve aí, é nóis Ó, você viu o vídeo aí? Não, já ajudei já A gente teve que limpar o cabo aqui pra poder jogar Pelo menos essa parte aqui Olha lá, Eliano, você falando Vai quebrar teu gai ainda Pra quem não viu aí, galera, no vídeo anterior, ó O serviço é dele, aqui, não é nosso Nós teve, ó um monte de grama que nós teve que rapar ali, ó Olha lá Vai ter que rapar esse monte de grama, galera Pensa bem, hein Nós teve que rapar esse monte de grama pra poder gravar É, já vai se inscrevendo no canal, rapaziada Compartilha pra gerar o rumo a um milhão aí Será que pega um milhão assim? Não, tem que pegar Ó, e comenta aí a hashtag, vê se foi certo Que a gente veio com nós aqui fazendo ali em pau o campo O que você acha, Luquim, isso aí? Ah, eu acho que foi um abuso de De poder aí, dele, né De, ué É, e vocês não viram em off nos vestidores aí Cara, essa educação com nós ainda, Luquim Não é uma coisa, mas chegar aqui pra gravar e falar assim Ó, você vai gravar com nós e pronto E pronto, é ela Não, não, não tem como É, não tem base Rapaziada, mano, já segue lá no meu Instagram Gigante Oficial Isso, YT Isso, que pronto Tá lá o Luquim do meu lucro 05, Underline, PDP E o pai do Gigante Oficial 010 Rapaziada, hoje nós tá aqui pro meu pai Vai disputar em mim no gol, Luquim Vai testar no gol Nessas três, você conseguiu jogar com ela já? Ou tá difícil? Meu pai tava treinando, Luquim Sai tá sério aí do meu pai treinando Eu, o cara tá jogando demais Vai jogar no peitinho Vai sair o vídeo lá, né Nossa senhora De canela Não, não, mas era do caminho Caminando no peito, se eu dar um todo Assistiu de cabeça, assistiu Ó, de novo, de novo Ó Ah, vai, vai Ah, a cabeça é errada agora Pula, Gigante, tem que pular, tem que pular Aí, ó Pula, Gigante, vai Chegando e orou, né Cajosa, vai de novo Ah, vai de novo Ah, vai de novo Vou mostrar a habilidade no peito agora Domingou, chifou Aí, ó, a galera, ó Ó, ó Vamos lá Ó, ó Ei, você tá maluco, Luquim Agora é outro homem Agora, agora é o seguinte Joga uma bola no alto pro pai de cabeça pra ele dar uma cabeçada pra você ver como que é Mas tem que segurar Aí, ó Pega nunca Tem que ensinar eles, é desse jeito aí Tô sentando, mas vai melhorar, já melhorou bem o Gigante, hein Melhorou Não, mas vai de novo Tá mal aqui Olha O que é? O que é? Que tamanho do gol? Ah, esse é o alambucado Boa, ouro Tá na lá lá no lado? Ah, primeiro de lado O gigante, você tem que explorar a bola para o canto, você explorou para o meio. Está querendo defensável. Olha a raça! Encaixa, gigante? Encaixa, velho. Vamos lá no alto? Vamos lá na raseira? Nossa! Nossa! Estou riscando, velho. Olha, gigante, o que é isso? Você não veio para o campo? Como é que é? Ele pegou a raseira? Nossa! Ele está na bola, já morreu. Vai de golaço, filho. Encaixa a bola, gigante. Encaixa um, mano. Vai, vai, vai. Acertou o guarda lá. O gigante, o que é isso? Que forte! Não encaixa uma, cara. Não! Nossa! Desplomou para dentro do gol, hein? Que legal! É uma brincadeira, cara! Nossa! Já tem... O coração do golinho. Nossa! O gigante, a bola foi no seu. O gigante, o céu. Você é fraco demais, cara. Ainda bem que você não é goleiro. Joga uma. Mas é, eu já sei a solução. É... Ele joga lá naquele gol, ó. É que ele acha que ele vai conseguir pular lá. Não, cara. Tá dentro do gol! Ah, não, cara. Ô, Zé, vamos parar esse vídeo aí. Não, não. Não é goleiro, não, velho. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Nossa! Se fosse não era cobrante de falta, os caras já tinham chegado bico dando lá, olha. Muito ruim demais, cara. Olha lá, olha lá. O que é isso, gigante? Aqui, o cara... Olha aí. Eu falo, pega ele depois meandreiro aqui. O que é? O goleiro. O goleiro. O goleiro é o goleiro. Aí, machucador. Você é machucador. O quê? Não sei quem quer. Não sei quem quer. Quem quer? Quem quer? Não tem goleiro, não? Não tenho eu. Eu sei que o goleiro não tá mais, você não tem, rapaz. Você chegou aí? Eu sei, eu vou ver se os teus vídeos você defenderam, mas tudo força, né? Tudo combinado, né? Goleiro de verdade, você não é goleiro. Goleiro você não é. O que é você? Você nem tá mais, você não tem, rapaz. Ele é goleiro de verdade, agora eu não. Mas você é filho de goleiro. Você é goleiro? Eu sou goleiro, e bom isso. Olha o estilo do goleiro. Agora você é aposentado, olha, cabelo branco, barba branca. Nossa, é? Eu não faço muita questão não. Eu ponho um gigante pra trepente nele, fazer chutar. Eu não tomo um gol dele, nem Deus não tomo. Cada bola que eu defender, 50 contas eu dou. Fechou aí. E eu aposto que cada gol que eu tomar, eu dou 50 contas. Demorou então. Pênalti? Cada gol que vocês erraram, então, é 50 reais pra mim. Eu vou sair perdendo. Tá vendo, Matheus? Pode ver se tu acha que tá pra fora? Senão todo mundo vai ganhar 50 reais, eu não. Aí, filho, você não paguei, mas tu tá pra fora? Não, mas quem quer ser também? Por que você quer ficar jogando assim também? Porque você foi ver se você fez uma graça na internet lá, ué? Você fica fazendo gracinha lá com os molequinhos. Porque desse tamanzinho é fácil fazer graça, hein? Nada a ver. Fazer gol moleque do teu tamanho é falso do tamanho do gol, rapaz. Pô, vamos ver então. Faz gol, gente grande. Faz gol, gente grande. Faz gol, gente grande. É, quero ver se eu fazer então. Eu tô um desafio pra ele então. Olha, então. O meu, ele não pega. O meu, então. Não pega, cara. Nem força não tem. E outra coisa, hein? Faça gol de bicicleta. Gol de bicicleta. O gigante cruzando eu faço gol de bicicleta. Isso. Vamos fazer então, galera. Bora? Próximo vídeo, então. Já vai fazer gol nesse goleirinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.